Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rosa do deserto, deu flor em todos os brotinhos que tinha, olha só pra você ver. Ficou linda, maravilhosa. Até uma semana que ela tá dando flor, ainda não caiu, tá vendo? Olha que linda dessa, galerinha. Olha, pois não caiu. Olha, já tem uma semana que ela tá assim com essas florzinhas. Aqui é porque o sol tá batendo, mas já são lindas, maravilhosas, galerinha. Olha, rosa do deserto, rosa. Olha o tronco dela. Linda e maravilhosa, rosa do deserto, rosa. Você que gosta de planta aí, deixa seu joinha, deixa seu like, que ia ser maravilhosa essa rosa do deserto. Já tem uma semana que ela tá dando flor. Linda, linda, linda mesmo. E é isso aí, galerinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha, compartilha, comenta pra fortalecer este canal. Deixe seu joinha, que é muito importante. E até o próximo vídeo.